Oi gente, eu sou a Noca aqui do canal Noca das Orquídeas, segue o vídeo Ó, tem parmejana no rei da parmejana É o rei da parmejana? É o rei da parmejana do Brasil Quantos anos eu venho aqui? 30 anos 30 anos Comendo a parmejana 30 anos eu venho a parmejana e não mudou Ai, não muda, né? Comendo a carne é melhor Ai, que melhor louro, ó, fala aí Nem o dono não mudou Só o garçom que perdeu o cabelo Ah, mas isso a gente dá um jeito Ai, que bonitinho Ó, gente, isso daqui é uma delícia Essa batata Hum, olha Olha lá, o louro comendo batata Agora eu vou virar, porque eu vou servir Você quer arroz? Vai, louro, fala aí Olha Você não quer arroz? Uma delícia, uma delícia Olha, gente Olha aqui, ó Ó, ó Ó Olha só Batatinha é muito boa Eu estou usando sorvete, mas eu não pude Deixar de tirar foto Com o Chico e com o Varte Não é igual, os dois? Ó Vai cá Ai, igualzinho Viu? É eu e o Chico O Chico e eu Que é, Chico? Ah, não vai fazer isso Que é louro? Parou Viu? Nós estamos em? Águas de São Pedro Hum Eu estou chupando sorvete Vem cá Tirar uma foto Gente, perdão O Válter e o Chico E aí, Válter Como que é encontrar com o Chico Depois de muito tempo? Depois de uns anos Olha, você parece ele Olha Eu e o Chico, ó Olha, a cara do Chico Chico Agora eu vou virar a câmera Tá careca, Chico Tem suja a minha cara? Tá Agora eu vou Ai, o exibido, gente Ai, olha Aqui tem uns Tamo em Altos Ai, meu Deus O Livre Guarda, hein Olha só Quer lugar mais Olha, Válter De céu Que bonito Olha só Olha lá, gente Parece Minas Gerais Mas aqui é o que, Válter? Aqui é São Pedro São Pedro Tem água de São Pedro Que é pro lado de lá Pro lado de cá É São Pedro Pra cá É E aqui Água de São Pedro É lá E aqui é São Pedro São Pedro Aqui, ó Aqui é onde tem o turismo Tem hotéis As águas Que fazem massagem É muito lindo Olha lá No meio Lá, ó Vou puxar aqui o zoom Pra vocês Tá vendo esse laguinho ali É o laguinho da felicidade Boa lá, Loro Não Hoje eu não tô muito bom Viu? Peraí que Não tá muito bom? Porque você não conseguiu achar ainda o que você quer? É Já armucil Armucil Já jantil Já jantil Olha, gente Que gostoso Que lugar maravilhoso Isso é pra vocês, Noquita Que viaja com a Noca E cá vai Vai ter muito mais coisa Ó Tem um lago ali E tem outro lago aqui Ó Vou trazer o zoom Ó Que delícia Bonito, né? Olha só Que coisa mais linda do mundo Olha só Olha só Que coisa mais linda do mundo Aqui as casas levantadas por muque Olha que coisa mais linda do mundo Que lugar maravilhoso Pena que eu tenho medo de cobra Morro Morro Eu tenho medo de cobra Ai Eu tenho medo de cobra Tem 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 Olha só Gente Que lugar E assim Terminou nosso dia de hoje A nossa batalha Viajamos De Alto Alto ao baixo E tiramos Algumas fotos Aí pra Do veinho Da veinha Que é a Noca O louro Pra Ficar legal, né? Mas gente Valeu a pena Eu Graças a Deus Cumpri As Minhas Tarefas E valeu a pena Em todo Em todo lugar Que eu fui Acreditem Que eu Só pude Dizer assim Essa Foi uma batalha Muito Grande Eu Chico Louro Com a boca Do Chico Uh 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 O Chico Conhece Nós Desde Mais de Trinta Anos Já, né? E eu Fico por aqui Deus abençoe a todos Espero que gostei Viaje com a Noca Sempre Aqui no meu canal Curtam Compartilhem E se inscrevam